Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Kabum, o novembro ninja do Kabum está imperdível, com descontos de até 50% em informática e smartphones. O Olhar Digital Plus desta semana está mais uma vez recheado de novidades sobre o universo da tecnologia. O fim do ano está chegando e muita gente já começa a se preparar para as férias de verão. Vamos mostrar para você quais aplicativos não podem faltar no seu celular na hora de programar uma viagem. Além disso, nossa equipe vai te ensinar como escolher o computador ideal. É hora de tirar todas as suas dúvidas sobre processadores, memória e placa de vídeo. E nesta edição do Laboratório Digital, o tira-teima entre smartphones vendidos no Brasil por até R$ 1.500. Colocamos lado a lado o Zenfone Max Pro, o LG K11 Plus e o Motorola One. E vamos mostrar para você qual se saiu melhor. Tudo isso você confere em nosso site amanhã, somente no Olhar Digital Plus. Não perca! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura